Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O Brasil reúne uma lista de parques nacionais que podem ser visitados em todas as épocas do ano. São cachoeiras, cânions, diversos tipos de vegetação e paisagens deslumbrantes. Ao todo, eles representam 9% do território brasileiro e estão sob a guarda do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para nos falar um pouco mais sobre este trabalho, eu recebo hoje o presidente do ICMBio, Homero Serqueira. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, presidente. Obrigado, boa noite. O Brasil é considerado um país mega diverso com essa diversidade de fauna, flora. Isso está no radar do ICMBio, quer dizer, como um princípio norteador ali, ser responsável por um Brasil que tem tanta diversidade natural, biológica, de seres vivos e espécies vegetais? Sim, sim. Nós temos 334 parques, unidades de conservação no Brasil e engloba os seis biomas que o Brasil temos, nós temos. E é muito importante, a gente está dando um foco bem maior no norte, que é uma amazônica legal, que são nove estados da Amazônia legal e é uma preservação que a gente está constantemente preservando, fauna, flora e são 9,1% do território e 14% na área marítima. E agora no mês de março tem uma novidade interessante aí que vão chegar espécies de aves de fora para o Brasil, não é isso? Exatamente. A gente vai agora dia 27, a gente foi dia 27 de fevereiro para a Alemanha e dia 3 a gente chega com 50 espécimes de ararinhas azuis. É uma espécie que estava em extinção da natureza, só tinha em cativeiro, em torno de 180 e a gente vem trazendo da Alemanha essas espécies para ser reintroduzida na caatinga novamente. Vai ser em Curaçá, é Curaçá, é a chegada que nós vamos receber as ararinhas. Isso ali na divisa entre Pernambuco e Bahia? Fica entre Petrolina e Curaçá, que fica ao sul de Pernambuco e ao norte da Bahia. Então vai ser um evento muito importante e a mensagem que a gente traz aí é o combate ao tráfico de animais, combate ao tráfico ilegal de animais que aquela comunidade, a gente vai ter uma educação ambiental muito importante para toda a comunidade e levantar lá a visitação das espécies, quando elas forem introduzidas na natureza. E o Brasil vai receber também um aporte de uma organização não governamental alemã para esse trabalho como um todo. Exatamente. A empresa, a ACTP, ela vai, além de passar as camisetas, 7.500 camisetas para aquela comunidade, ela vai todo ano dar um aporte de 500 mil reais para comprar o material, em contrapartida o município tem que cuidar da educação ambiental, o combate ao tráfico de animais naquela região, para preservar essa espécime que é a ararinha azul. Perfeito. Então a gente pode dizer que esse trabalho do ICMBio, ele envolve muito essa questão da gestão, da manutenção, da preservação dessas 334 unidades de conservação que existem federais no país. É uma missão complexa? Muito complexa. Existem conflitos em todas as unidades. E a gente, para esse governo, nós estamos minimizando os conflitos, mediano alguns conflitos e gerindo todas as unidades. São 334 no Brasil inteiro, em todos os biomas que o Brasil tem. Como é que está essa questão das unidades de conservação em termos de ampliação? É um processo complexo você criar uma unidade de conservação, pelo que eu estudei aqui para fazer entrevista com o senhor. Como é que está essa análise? Há a possibilidade de se criarem mais unidades de conservação nesse governo? Como é que está esse processo? O processo de criação de uma unidade de conservação, ele se dá só para o projeto de lei, mediante projeto de lei. E primeiro você faz um estudo daquela área, qual que é o objetivo da unidade de conservação? O tamanho dela? O tamanho dela? A categoria? A categoria que vai ser... Para cada categoria, você vai proteger um bioma. Ou vai ser a fauna, a flora, ou vai ser a cultura. Mas a gente não tem intenção de criar nenhuma unidade de conservação durante esse governo. Nós temos 64 áreas preservadas no Brasil inteiro, diferente de outros países, que é 8% de área preservada. Nós temos 64 florestas preservadas no Brasil. Então, não há uma necessidade de criarmos novas unidades nesse momento. Nós não temos um estudo para a criação, e sim para alguns ajustes das unidades que já foram criadas. Esses ajustes envolvem, por exemplo, promover o desenvolvimento econômico associado à preservação ambiental nessas unidades? Exatamente. Nós não podemos ter uma unidade fechada. Por quê? Porque toda vez que nós fechamos uma unidade e você não tem condições de, numa unidade, fazer uma proteção total se você não trazer a população para conhecer aquela unidade. Toda vez que você traz a população para conhecer, ela protege. Quando não conhece, ela não tem o pertencimento daquela unidade. Então, a ideia deste governo é fazer com que as pessoas conheçam as unidades. Quanto mais ela conhece, mais ela protege. Para ver a beleza da natureza, dos cânions, das cachoeiras, do bioma. Focar nas aves, nos pássaros, na natureza. E esse é o objetivo nosso. É nesse contexto que a gente pode citar, por exemplo, a portaria que permite a pesca esportiva nas unidades de conservação, lembrando que vão existir regras para essa pesca esportiva, que as próprias unidades de conservação vão criar. Mas é nesse contexto de associar o desenvolvimento econômico, já que pode atrair mais turistas com a preservação ambiental? Exatamente. A portaria 91 de 2020, que estabeleceu regras para pesca esportiva, que é a pesca de pescar e soltar as espécimes. O que acontece? A gente vai estabelecer o plano de manejo, permitindo as espécies que não podem ser, os locais que não podem ser feitos a pesca esportiva e os locais que podem ser. Só nas unidades de uso sustentável. Essa é a ideia nossa, mas estabelecemos regra. E quando a pessoa vai lá, faz a pesca esportiva, ela tem o desenvolvimento naquele local. Ela desenvolve aquele local, a pessoa vai poder vender um atrativo das comunidades locais, ela vai trazer mais turista para aquele local e o turista, vendo aquilo lá, preserva e desenvolve economicamente aquele local. Então, não adianta. E na Argentina, o pessoal vai para a Argentina para pescar, o pessoal vai para os Estados Unidos para pescar. E a gente tem uma beleza exuberante no Brasil, que pode trazer mais turistas. 2.500 quilômetros são de área de preservação. Então, a gente pode trazer pessoas de outros países para desenvolver economicamente aquela área que é, às vezes, muito carente, certo? Pessoas pobres que não têm, às vezes, condições de ficar só preservando sem ter uma pesca esportiva naquele local. Então, você tem um atrativo muito grande no Brasil com essa natureza de pesca esportiva. Mas tudo com regra, tudo com vendo o plano de manejo, quais são os locais que são permitidos. É dessa forma que a gente vai estar caminhando. Perfeito. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele consegue abarcar toda essa complexidade? Como é que está hoje a estrutura ali do Instituto? A estrutura do ICMBio, ela consegue abarcar por conta da reengenharia que nós estamos criando. Recentemente, no dia 18, foi assinar o decreto de reestruturação do Instituto. E a gente fez um enxugamento colocando cinco unidades... 18 de janeiro deste ano? É, desse 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. É, 18 de fevereiro. O presidente assinou o decreto, onde você reduz aí cinco regionais, certo? Gerentes regionais em cada área do Brasil. Para dar o enxugamento, além disso, nós estamos fazendo uma reengenharia. Em cada unidade de conservação, nós estamos fazendo um núcleo de gestão integrado. Então, não vão ter um chefe em cada área. A gente vai ter um núcleo que vai poder administrar aquela unidade. Muitas das vezes, existe um mosaico, que são várias unidades, uma do lado da outra. Então, nessa, nós colocamos um núcleo de gestão integrado ou uma unidade avançada. Tudo ligado ao gerente regional. Então, nós estamos enxugando a administração do Instituto para dar mais eficiência e eficácia na administração daquela unidade de conservação. Otimizando a gestão. Otimizando a gestão por meio de tecnologia, por meio de monitoramento, por meio de satélites que nós fazemos essa gestão. E essa possibilidade de ser fundido o ICMBio ao IBAMA, esse estudo ainda continua no contexto do Ministério do Meio Ambiente? Como é que está essa questão? Não, mas o IBAMA tem uma outra finalidade, tem um outro objetivo. Uma outra vertente. Tem outra vertente e o nosso Instituto, ele foi criado para preservação da unidade de conservação, do Biomas. Então, se fosse feito um estudo, o presidente não teria assinado esse decreto de reestruturação do próprio Instituto, né? Presidente, a conversa está boa, tem muitos assuntos, a gente já volta. Eu volto em instantes com o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Homero Serqueira. Não saia daí. De volta com o Brasil em pauta, o convidado é o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Homero Serqueira. Presidente, a gente falou no primeiro bloco um pouquinho sobre essas missões do ICMBio, que é justamente fazer a gestão, a manutenção, a conservação das unidades de conservação federais. E nesse processo pode haver, por exemplo, infrações de pessoas que levem a multas ambientais, a partir de crimes ambientais? Como é que funciona esse processo ali no ICMBio? Então, esse processo, nós temos uma diretoria que ela tem as pessoas que fazem a fiscalização dentro das unidades de conservação. Mas o objetivo maior nosso é que a gente faça uma educação ambiental antes da aplicação direta da multa. A multa de unidades de conservação tem alguns regramentos, que estão no Código Florestal e estão no próprio decreto que disciplina isso aí. Então, a gente, recentemente, o Instituto, ele aplicava a multa em papel. Hoje, com o ministro Ricardo Salles, nós temos agora um tablet, certo? Um TMD, um terminal móvel de dados, e nós aplicamos a multa para as pessoas que cometem infração dentro das unidades de conservação. Então, o objetivo nosso é sempre a uma conciliação. Então, nas unidades que tem como reserva extrativista, a gente sempre vai nas comunidades, conversa com a comunidade e fala o que deve ser feito, como que deve ser aplicado, qual momento que você pode, às vezes, pescar, momento que você pode utilizar o meio que a pessoa usa. E cada unidade, ela tem um sentido de ser criado, então, para proteger os biotas dentro daquela unidade de conservação. Então, a ideia nossa é, recentemente, nós estamos construindo um game, um game para que as pessoas entendam como que é a preservação do meio ambiente. Então, a gente está criando aí um game como nós fizemos em São Paulo, que será Defesa Civil Aventura, que era onde que a pessoa entendesse o conceito da preservação do meio ambiente, ela faria o exercício e ela, as crianças, principalmente as crianças, ela aplicaria isso numa gamificação, certo? Utilizando de forma para preservar o meio ambiente. Então, a ideia nossa não é só aplicar a monta, mas sim com o conceito. Não é só punição. Só punição, não. A gente é fazer com que ela entenda o sistema. Por que a gente tem que preservar o meio ambiente? São dois fatores. Na concessão do meio de uso público, é conhecer para preservar, quem conhece preserva, e também a educação ambiental, que é muito importante e é fundamental para a preservação do meio ambiente. E a conversão das multas simples em serviços ambientais também se insere nesse processo? Pensar uma nova forma de promover essa preservação ambiental? Exatamente. Não iniciamos ainda efetivamente a conversão, mas em São Paulo foi um case de sucesso, onde que nós conseguimos fazer a conversão de multa na preservação do meio ambiente, na recuperação do meio ambiente. Então, a pessoa, ela tinha que recuperar aquele sistema que foi degradado. Então, ela colocaria plantas, árvores naquele local que foi degradado. Isso foi um sucesso muito grande em São Paulo. E o ministro Ricardo Salles, quando ele foi secretário do meio ambiente, ele trouxe isso para o governo federal. Isso, a gente vai ter um ganho muito grande na conversão de multa, na preservação do meio ambiente e na recuperação do meio ambiente. Lembrando que isso é previsto na lei de crimes ambientais também. Exatamente. Isso é previsto no Código Florestal da recuperação, tem que recuperar aquele local que foi degradado. Então, não adianta você só aplicar a multa e muitas das vezes é prescrita a multa e não tem condições, a pessoa não recupera, não paga aquela multa e é mais produtivo a pessoa recuperar o meio ambiente do que pagar uma multa. Então, muitas das pessoas, a indústria, as empresas que cortam o meio ambiente, cortam a vegetação, ela vai e replanta, ela faz a planta... É mais efetivo do que o pagamento da multa propriamente dito. Exatamente. São Paulo foi um sucesso total nisso aí. Agora, você falou um pouquinho da questão da educação ambiental, dessa conscientização. Existem programas que estão sendo pensados, colocados em prática ali no ICMBio, nesse sentido? Estamos. Nós estamos... Uma é a formação minha, né? Eu sou doutor em educação, então eu tenho, eu bebo dessa água muito grande, tenho muita vontade que as pessoas entendam qual é a importância da gente, nós preservar, nós preservarmos o meio ambiente. Então, por meio do quê? No meio de um game que a gente está pensando em construir, nós somos construir, em que todas as pessoas do Brasil inteiro, ela pode entender como que faz para preservar. Além disso, temos os programas, os programas que a gente vai levar em todas as escolas de forma eficiente naquele local onde que está muito degradado. Então, a ideia nossa é juntar onde que está degradado com o meio ambiente e fazer a fiscalização. Não adianta só fazer a fiscalização, existe um complexo muito grande para fazer com que aquilo diminua o desmatamento. Perfeito. Existem unidades de conservação federais no país que têm a exploração dos serviços nessas unidades passada para a iniciativa privada. Esse modelo funciona bem, pelo que eu vejo, não é, presidente? É fantástico. Nós fizemos aqui um exemplo como Iguaçu, Iguaçu desenvolveu o que ela... Desde 98, a privada explora serviços ali no parque. É concessão do uso público, só é concessão. A gente não vai privatizar, a gente vai conceder o uso daquele lugar para as pessoas. A gestão, a manutenção do parque é tudo ser embeu. Não, o concessionário, ele vai fazer a manutenção do brigadista, a limpeza, tudo aquele serviço que o Estado, que o governo federal fazia, a concessionária vai fazer. E a gente só fica na gestão e na fiscalização. Preservação. Na preservação do meio ambiente. Nós vamos agora fazer a concessão de aparatos da Serra, Serra Geral, São Francisco de Paula, Canela, vamos fazer Iguaçu, Jericoacoara e Lençóis. Então, vai ser um ganho muito grande para o meio ambiente, porque as pessoas vão poder visitar, preservar e isso aí vai ser no Brasil inteiro. Não só no governo federal, mas os estados estão fazendo e municípios estão fazendo também. Estão indo a caminho da concessão do uso público. Que é mais uma colocação em prática dessa ideia de associar o desenvolvimento econômico ou a preservação ambiental. com a sustentabilidade daquela unidade em que as pessoas, cada R$ 1 aplicado no orçamento de concessão é recuperado R$ 15 na comunidade local, no bairro. Então, as pessoas vão poder vender algum, vai ter uma economia local, ela vai poder trabalhar nos hotéis, vai poder ser guia, vão poder... A gente produtiva sustentável. Exatamente, geração econômica vai aumentar cada vez mais. E as pessoas vão preservar, porque aquilo aumenta o sustento. O Brasil é o maior potencial de ecoturismo do mundo. Então, a gente tem que caminhar para essa concessão do uso público na unidade de conservação. E essas unidades que já têm esse serviço explorado pela assistência privada atraem muitos turistas. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, é um case de sucesso nesse sentido. No ano passado, teve um recorde de turistas estrangeiros. O Parque Nacional do Tijuca no Rio de Janeiro também, né? Então, o Parque Nacional do Tijuca, Fernando Noronha, Iguaçu aumentou 20% de 2019 para... De 2019 para 2018. Exatamente. O 20% no Brasil. E a ideia nossa é aumentar cada vez mais. Muitos turistas estrangeiros estão vindo para o Brasil para conhecer a natureza, a beleza que nós temos. Até porque esse é um ativo do Brasil no exterior, né? Exatamente. O Brasil, ele é conhecido pela nossa beleza natural. Então, as pessoas vêm para o Brasil para conhecer. Um outro dado importante, Iguaçu, nós temos o centro de pesquisa. E lá aumentou a quantidade de animais que temos lá, que é a onça pintada. Então, dobrou a quantidade que estava sendo extinta. Então, aumentou, estava sendo... Tinha caça e aumentou a quantidade de onças que tinham lá, por meio da pesquisa que nós desenvolvemos no Iguaçu. Eu ia falar sobre isso, sobre essa questão da pesquisa. Essa é uma outra vertente de trabalho forte do ICMBio também. Exatamente. O ICMBio, ele tem um monitoramento da biodiversidade. Então, tanto da fauna como da flora, nós fazemos uma pesquisa e um monitoramento para verificar quais são as espécies que estão em extinção. Iguaçu foi feito um trabalho forte para dobrar a quantidade de onça pintada. Agora, o que a gente está fazendo foi o trabalho das ararinhas. A gente viu que estava em extinção, houve um trabalho que foi feito anteriormente e agora conseguimos, com 50 espécimes, chegar ao Brasil. E cada ano, a Alemanha vai trazer mais. Então, isso é feito por meio da pesquisa, do monitoramento, do acompanhamento de toda a biota que temos nos biomas. Nesse trabalho que o senhor desenvolve ali na frente do ICMBio e considerando essa complexidade do meio ambiente no Brasil, a gente pode dizer que o Brasil, ele está numa linha de frente nessa questão da preservação ambiental, na conservação da biodiversidade no mundo? Eu acredito que nós estamos cada vez mais avançando nesse caminho, porque não adianta você preservar o meio ambiente fechando totalmente aquele local, aquela unidade. Você tem que abrir, certo? E abrindo para você visitar, abrindo para você poder fazer o manejo da madeira, que é nas flornas que nós temos. O Brasil está cada vez mais indo ao objetivo que é a sustentabilidade. Não adianta só fechar aquela unidade. Você tem que fazer com que olhar para as populações locais para que elas possam desenvolver também, porque ela só tem aquilo lá, a floresta. E ela tem que tirar o sustento da floresta. Como que ela faz isso? Ela preservando. Se ela acabar com tudo, a gente não vai ter uma economia, não vai ter o desenvolvimento daquelas comunidades tradicionais, aquela do ribeirinho, das comunidades que estão em torno. Então, é muito importante, principalmente no norte do país, que eu já fui várias vezes para lá, em Itaituba, no Pará, Rondônia, no Acre. Então, a gente tem que olhar para as comunidades e ver que elas precisam desenvolver, elas precisam ter o sustento. O IDH do Brasil, o mais baixo, é o norte do país. Então, a gente precisa olhar isso aí também da população. Eles têm que ter um desenvolvimento, eles precisam comer, eles precisam viver. E a gente tem que ter o equilíbrio, a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade das pessoas que estão em torno, da economia local, desenvolvimento daquelas comunidades, do ribeirinho, de todas as comunidades que estão em torno da unidade de conservação. Bacana, presidente. Parabéns pelo trabalho. Espero ter o senhor de novo aqui no Brasil em pauta conosco. Conte com a gente. Obrigado. Estamos à disposição. Então, o Instituto está aberto para o diálogo e para o desenvolvimento do Brasil. Eu conversei com o presidente do ICMBio, Homero Serqueira. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube ou baixe o EBC Play. Obrigado pela companhia. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.